Auto 330 acessórios, com mais um rack da Thule pra vocês, dessa vez é o Wing Bar Edge, específico da Q3, Audi Q3 Esses racks que tem um perfil baixo e completo com desempenho aerodinâmico e um design integrado Ele vai nos pontos de fixações originais do carro Essas barras, como vocês podem ver, é preta, você tem a opção na cor preta e na cor de alumínio, anodizado 100% chaveado, para que ninguém tenha acesso, para ninguém furtá-los Não danifica as longarinas originais do carro, os pontos de fixações são protegidos Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape, tudo para a sua Audi Auto 330 acessórios, tudo para a sua picape, 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 Obrigado.